... agora o Leonardo Gonçalves, que está acompanhando o caso de um corpo que foi encontrado em uma cisterna. Léo, bom dia ainda pra você, né? Oi, Oloares, muito bom dia pra você também e a todos que acompanham o Balanço Geral. A polícia militar encontrou o corpo na manhã de hoje, numa cisterna, numa residência, num lote semi-abandonado, que fica no bairro Vivian Parque, na região sul da cidade. Quem vai dar mais detalhes desse corpo, desse crime, é o Tenente Anderson Justino, que está ao meu lado aqui. Tenente, bom dia pro senhor. Como que a polícia militar descobriu esse corpo? Bom dia. A polícia militar foi acionada na manhã de hoje, por uma testemunha, relatando que havia um corpo dentro de uma cisterna, em um lote ali no bairro Vivian Parque. De imediato, as equipes deslocaram para o local e confirmamos a presença de um corpo no local. O lote, ele tem um barraco, uma casa semi-abandonada, onde, segundo informações, residia dois indivíduos, que ali faziam uso de drogas, de bebidas, e a partir dessas informações, a testemunha que nos acionou e localizou o corpo, passou as características do autor, do fato. E a gente, ele, no local, observando, visualizou. Quando o autor se aproximou do local, estava observando. Então, a gente conseguiu chegar até ele, questionou o que haveria acontecido. Num primeiro momento, ele negou que tinha participação, mas, logo em seguida, ele afirmou que tinha feito mesmo, cometido o homicídio contra essa pessoa e que tudo aconteceu devido a uma briga e ele se sentiu ameaçado pela vítima e acabou ali golpeando a vítima com um pedaço de madeira e lançando o corpo dentro da cisterna. Os dois eram amigos, o senhor disse que eles moravam no mesmo barraco, então eles se desentenderam quando eles estavam bêbados e ele acabou matando ele a pauladas e depois jogado o corpo dentro da cisterna. Isso, isso. Ele afirmou essa situação para a polícia militar. Segundo ele, o fato aconteceu na sexta-feira passada e ele ingeriu bebidas alcoólicas durante o final de semana e comentou em um bar que haveria feito essa prática. O que motivou a testemunha a procurar hoje o local e confirmar mesmo se havia um corpo ou não, o que foi confirmado. Obrigado pelas informações. Parabéns à equipe da Polícia Militar. O senhor, Tenente Anderson, lembrando que o suspeito, Oluares, ele foi capturado, então, pela Polícia Militar, está agora aqui na central de flagrantes, deve ser autuado por homicídio. Já o corpo dessa vítima foi recolhido e encaminhado para o IML para o reconhecimento. Ou seja, a gente precisa ficar mais atento à conversa de boteco, né? O segundo caso em Anápolis, em que uma conversa de boteco leva ao esclarecimento do crime. Teve aquele caso do rapaz que tinha matado a companheira, jogou, enterrou o corpo no quintal de casa, foi para o boteco, fez um comentário, graças a esse comentário que alguém escutou, a polícia chegou até o corpo. Agora, mais um caso em que, numa conversa de boteco, o criminoso acabou entregando e confessando um crime, de certa forma. Obrigado, Léo. Parabéns aí, os policiais.